O carro passa a 111 km por hora, este outro a 90 e este a 95. Os flagrantes são da Polícia Militar Rodoviária em estradas, onde a velocidade máxima é de 80 km por hora. No interior paulista, o número de infrações por excesso de velocidade aumentou cerca de 50% de janeiro a junho deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. O número de infrações saltou de 25 mil para mais de 40 mil nos últimos seis meses. E olha que esse número é só do que foi flagrado, porque no universo de infrações, esse número é bem maior. Na realidade, há uma falha no planejamento desse condutor em realizar o deslocamento, em sair, por exemplo, com antecedência do seu trabalho, da sua resistência. O motorista tem aquela ansiedade de querer chegar rápido, de querer resolver na hora, de querer falar, digitar dirigindo, o que coloca em grave risco a segurança viária, além do excesso de velocidade, para poder tentar chegar no horário. A Adriana é daquelas que pisa forte no acelerador, mas quando sai do carro, com ela vem uma pilha de multas. São tantas que ela já perdeu a conta de quantas recebe por mês. E se perguntar o porquê de tanta multa, a resposta é na ponta da língua. Eu sou decoradora de eventos e eu tenho muito pouco tempo para preparar meu trabalho, às vezes horas, né? Então, o vai e vem é muito comum para a gente, a gente corre bastante no dia, nós temos um horário para entregar o evento e aquele horário tem que ser cumprido. Por mês, ela chega a desembolsar mais de dois mil reais em multas, em sua maioria por excesso de velocidade e por falar o telefone. Como é que você ainda tem carteira de motorista, hein? Carteira de motorista, bom, os carros estão em nome da empresa, né? E o que ajuda um pouquinho, ajuda e ao mesmo tempo é um prejuízo maior também, porque nós indicamos o condutor até quando é possível indicar o condutor do carro, né? A partir do momento que as carteiras vão se preenchendo, com a pontuação ainda é mais possível indicar e nós temos que pagar. Aí é a segunda multa, então a multa vem dobrada. O valor da multa para quem comete essa infração varia de cerca de 130 a 880 reais. A polícia acredita que, como os valores da multa não são tão altos, as pessoas temem menos a punição. Carros velozes e estradas boas animam os motoristas na hora de apertar o pé, mas o vício da pressa é que acelera o carro. Para tentar diminuir os abusos, o policiamento rodoviário faz diversas operações de prevenção ao excesso de velocidade. O policiamento rodoviário trabalha com a utilização da tecnologia para fiscalizar, por exemplo, o excesso de velocidade, né? Com o uso de radares, radares bastante eficientes, aferidos pelo Inmetro, né? Que realmente capta a velocidade, o excesso de velocidade com bastante clareza. Infelizmente, esses condutores ainda insistem em dirigir acima da velocidade permitida, o que coloca em grave risco a segurança viária. Por isso, há uma necessidade de manutenção, da fiscalização, para tentar coibir esse tipo de infração. É, na verdade, infelizmente, brasileiros só se movimentam quando começam a pegar no bolso, né? Tem uns, inclusive, que nem quando mexem no bolso conseguem ter aí uma mudança de comportamento. Mas é um reflexo aí da sociedade, essa questão da pressa, a necessidade de chegar sempre antes. Tenta sair um pouco mais cedo, gente. Não dá para querer também pisar tanto na estrada. E a gente que está na estrada constantemente, vê cada barbaridade por aí, gente. Pessoal que vem ali na faixa, às vezes, da direita ou da esquerda, fazendo ultrapassagens erradas, ou então acelerando, forçando o carro que está na frente, dentro do limite de velocidade, para tentar ultrapassar, é aquela. Quando a estrada é boa, é um convite ainda maior. E quando a estrada é ruim e a velocidade é alta, aí o risco de acidente aumenta ainda mais. Então, vamos lá.